Mais uma noite sem dormir, vou lá pra o esparecer Pensar na vida, refletir, meu Deus, o que posso fazer? Abra a janela e não vejo o sol brilhar Abra a carteira, tem nada pra contar Mal desespero, dois filhos pra criar Ando esquecido do lado de cá Os tá com muito, mas pouco pra dar Guardando dinheiro pra poder ostentar Enquanto esse lado do mapa, meu Deus Só história triste eu tenho pra contar Por isso nós canta Por isso nós canta Por isso eu canto O que é ser sonhar Por isso nós canta Por isso eu canto Por isso nós canta O que é ser sonhar Sonhei que a favela tava linda Que todas as paredes tinha tinta Criança da Coria no meio da rua E o céu tava cheio de pipa Ninguém com a barriga vazia E as dona Maria sorria Tinha até barco com sacada virado de frente Pra piscina, acredito Chuva de carro importado, os menores se lavavam Ai, 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 ai Lá tava tudo na paz, policia nem passava Preto, pobre, favelado, era respeitado Não discriminado Aqui ninguém mais via o sol nascer quadrado Hã? Hã?